A reportagem do Dimensão News se encontra aqui no início da Avenida Igreja, onde teve o início de desabamento de uma marquisa aqui do edifício. E a Glória nos fala sobre esses acontecimentos, como é que aconteceu, como é que foi? Eu estava aqui, deu acaso, porque eu tenho um salão aqui na galeria e já não é a primeira vez que cai parte dos azulejos aqui desse prédio. E ele já é inseguro, fazem 12 anos que eu vejo acontecer esse tipo de acidente, tanto que caiu uma janela do prédio e a aba da janela em cima do meu carro. Que inclusive tive que entrar na justiça para cobrar, para eles pagarem, um horror. Agora que eu não estaciono mais aqui, já estou mais segura, mas a sorte que não caiu na cabeça de ninguém, porque seguidamente cai. E dessa vez foi pedras grandes, eu até fotografei, filmei, e um horror, porque é um perigo. Ô Glória, o Corpo de Bombeiros foi acionado, né, para pronto atendimento, chegaram, nós temos as imagens, e esse aconteceu quando? Hoje pela manhã, sim, chamaram os bombeiros, eles isolaram a área aqui, que fecharam até a parte da rua, porque como está caindo para fora, né, e caiu aqui, deu um estouro, veio os bombeiros, veio bastante gente aí para ver, averiguar, né. E qual seria a tua recomendação? A recomendação é ter muito cuidado quando passar aqui na frente desse prédio, porque esse prédio é bem antigo, e está desabando, né, porque a manutenção é bem limitada, eles fazem uma, botam um azulejinho de um lado, um azulejinho do outro, mas está sempre caindo, caindo pedrinha, né. O zelador, né, entrar, o síndico já entrou em contato com o pessoal aqui do comércio? Não, o síndico veio, o síndico veio, botou ali uns tapumes, parece que vai regularizar, né, pelo menos essa parte, né. Aí agora a gente vai ficar esperando, né, que não volte a acontecer, né. Das ruas da cidade, José Bueno para o Dimensão News. Das ruas da cidade, né.